Sejam muito bem recebidos, navegantes do mundo cripto, na nossa análise on-chain semanal, que mostra essa semana que os investidores estão evitando riscos de olho em três fatores principais. O mercado global, que está muito, muito nervoso, certo, pessoal? Em número dois, de olho nas taxas do Fed, que vão mudar em março, está todo mundo esperando um aumento aí. E em número três, o potencial conflito na Ucrânia. Tudo isso para vocês, logo após a vinheta. É, galera, não está fácil para ninguém. Está todo mundo com os nervos, a flor da pele. Espero que o Putin não esteja e que ele e o Biden se entendam aí, né, pessoal? Não queremos guerra, queremos paz no mundo, certo? O relatório da Glassnode nos mostra que os investidores estão tentando diminuir o risco deles em suas ações, principalmente os traders, e, além disso, o que nós observamos no relatório é que o supply, a dinâmica de oferta não mudou. Isso mostra que nós estamos tendo aí um amadurecimento do mercado, com muita gente mantendo as suas posições. Se liga aí na nossa análise. Como eu mostrei para vocês, galerinha, o volume do Bitcoin está se recuperando. Depois de ter passado por volumes de 12, 13 bilhões por dia, ele chegou aí na região de 20 bilhões de dólares diários, marcando um aumento aí de 14% na semana, tá certo, pessoal? Ainda não estamos com os grandes volumes que a gente estava acostumados durante o ano de 2021, mas, sim, temos uma pequena recuperação marcando esse início de ano, tá bem? Essa aqui é a figurinha dos suportes e resistências, tá bom, pessoal? Então, quem quiser aprender como faz ela, está aqui o artigo, eu publiquei, falei para vocês que eu ia publicar, né, pessoal? Então, olha aqui, como encontrar os suportes e os níveis de suporte e resistência do Bitcoin usando a derivada da PDF, da função de densidade de probabilidade, tá bom? Então, aqui eu falo como que eles fazem hoje em dia, né? Normalmente, os traders usam linhas de tendência, mas tem ponto de pivô, que é uma maneira interessante de fazer números arredondados, sempre marcam também, 40K, 50K, etc. Médias móveis, Fibonacci, que o André gosta muito de usar, né, pessoal? E aqui eu estou usando a teoria do cálculo e também a densidade de probabilidade para encontrar esses suportes e resistências. Então, quem quiser, que estiver interessado, eu explico direitinho, coloco até como que faz a programação no R, então, com os comandos todos aqui, mostrando como faz para publicar, como que faz para fazer o histograma, tá vendo? Tem todas as referências aqui de como fazer o script, tá bom? Como que eu faço a primeira derivada, usando o pacote Signal, tá vendo? E, finalmente, o produto final aí, que seria os suportes e resistências. E aí, peço para vocês também, para quem puder, deixar as palminhas lá, tá certo, pessoal? Para ajudar a divulgação desse blog aqui, eu já falei para vocês que eu publico lá na CoinMonks, é uma publicação lá da Índia, tá bom, pessoal? Então, quem puder ajudar, deixa aí as palminhas, aproveita, deixa o like também no nosso vídeo, para que a análise on chain possa alcançar mais pessoas, tá bom, pessoal? Bom, voltando aqui, no último vídeo, o que eu tenho falado para vocês? Que eu achava que a gente ia subir. Eu tinha falado para vocês e imaginava que a gente ia conseguir romper aí essa resistência próximo de 46 mil dólares, mas, infelizmente, acabei errando aí. Peço desculpa para vocês, tá certo, pessoal? Por conta disso, ele bateu lá em 45,800, voltou, testou esse suporte, perdeu esse suporte, veio bater nesse segundo suporte e é aí que ele parou e voltou a subir novamente. Então, nós ficamos presos nessa onda. Também, quem pegou a cauda semana passada, eu falei em 43K para comprar, agora mesmo estava batendo em 45,7,8K, então, obviamente, também não é que vocês perderam dinheiro por esse movimento, tá bom, pessoal? Agora, nós estamos passando por um momento muito atribulado do mercado, vocês devem ter visto aí o vídeo do André, quem não viu, assista novamente, ele explica direitinho como que está esse P500, como está o índice dólar e como isso pode afetar o nosso mercado, tá bom? Nós temos agora pela frente esses dois grandes desafios, né, pessoal? Esse daqui seria a primeira resistência e a segunda resistência em 50 mil dólares, tá bom? Muito bem. Então, como que está a força compradora, pessoal? Bom, o número de transações, nós vimos ele cair aí nessa última semana, ele estava em 258K, caiu para 248K, mostra que a nossa, um pequeno aumento do silêncio na rede, tá bom, pessoal? E aí nós temos um comportamento dúbio da força compradora. O que a gente pode observar? Que o pessoal interessante que a gente vê aí é o pessoal das antigas, que eu acostumo acompanhar eles pelo número de endereços ativos, tá? E o que a gente vê aí? Que eles aumentaram a participação deles nessa última semana. Então, eles saltaram aí, ó, de aproximadamente 940K para 974K, número de carteiras ativas. Então, mostra que o pessoal das antigas não tem tanto medo e, por conta disso, eles aumentaram em mais de 3% a atividade deles na rede, tá bom? Quem está com um pouco de medo são os novos endereços. Então, o pessoal novo aí, ó, que está chegando na rede, a gente pode perceber que tem uma leve queda aqui, vamos dizer que nessa última semana nem tanto, nós tivemos uma queda apenas de 0,5%. Então, praticamente estável aí na região de 400 mil endereços novos, tá bom? Então, quem está bastante interessado com a rede Bitcoin são os mineradores e eles levaram o hashrate para uma nova all-time high aí, pessoal. Veja que a gente saiu de ao redor de 188 hexahashes na média de 7 dias para 209 hexahashes por segundo. Então, o hashrate está indo muito bem na rede Bitcoin, mostrando que os mineradores estão com as máquinas a todo vapor, tá bom? Então, percebam que um grupo está mais interessado, o outro está menos interessado. Me parece que nós temos uma dinâmica aí de força compradora mais ou menos equilibrada, tá bem? E na força vendedora? Na força vendedora, nós estamos observando uma atividade aumentando, principalmente do pessoal mais antigo, tá? Então, aqui no site da Glassnode, nós podemos ver quem tem mais de um ano aí, as moedas, a atividade está aumentando, tá certo, pessoal? Então, veja aí que eles aumentaram em mais de 1%. Eles estavam na casa de 59% e chegaram para a casa de 60% em atividade. Isso, o pessoal que tem mais de um ano guardado as moedas, tá bom? Quando a gente repara grupo a grupo, né? Nessa força vendedora, o que a gente está observando? No grupo que tem atividade de moedas até 30 dias, nós observamos o aumento dessa atividade. Então, nesse grupo está principalmente os traders, tá bom? Então, eles saíram aí, ó, de uma região que estava ao redor de 1,68 milhões de moedas para uma atividade ao redor de 1,75 milhões de moedas, mostrando que os traders estão colocando suas moedas no mercado, tá bem? Quem que está rodando mais nesse atual momento? É o pessoal de 180 dias e o pessoal até um ano. Então, vocês reparem aí que eles, sim, estão diminuindo a atividade deles, até porque tanto o pessoal de 180 dias quanto o pessoal de um ano, eles compraram numa região acima do preço atual, que está sendo praticado atualmente. Então, obviamente, eles não têm como vender as suas moedas, senão eles venderiam em perdas, né? Então, a atividade deles, ó, está desabando, tá bom? O que está me preocupando é a atividade do pessoal mais de um ano. Então, só para vocês verem aqui, eu vou colocar o pessoal de 5 anos e de 10 anos, que foi onde eu fui tapeado a semana passada, né? Eu vi só o pessoal de 5 anos, quando, na verdade, quando eu olhei lá no meu Twitter, eu vi o pessoal da Glassnode comentando que a atividade do pessoal com 10 anos estava batendo ao time high, ou seja, o pessoal que tem moeda há muitos anos é que estava colocando as suas moedas no mercado, tá bom? E aí, veja o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos um aumento grande dessa galera de 5 anos e também um aumento grande dessa galera de 10 anos, tá vendo? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um equilíbrio acontecendo, porque a força compradora aumentou um pouco, mas a força vendedora também aumentou. Então, eu acredito aí que isso vai dificultar grandes altas para o Bitcoin, tá bem, pessoal? Tá ok. E no relatório da Glassnode? O que nós temos? O relatório da Glassnode está mostrando justamente isso para a gente, ó. Que nós, os investidores, estão tentando diminuir os riscos das suas carteiras, principalmente de olho o quê? De olho no mercado global, e nós estamos vendo aí, estamos acompanhando a correlação direta com a SP500. Então, continuem seguindo as análises do André. Eu acho até mais importante nesse momento do que as análises on-chain, tá bom, pessoal? Porque, às vezes, isso pode enganar a gente, tá? Então, o relatório da Glassnode nos mostra basicamente isso. E nós temos alguns problemas aí a enfrentar, né? Então, veja aqui, ó, dizendo que eles estão de olho nesses três principais problemas. O problema do mercado macro, que está muito nervoso. Também tem a política do Fed, que todo mundo está esperando um aumento de juros. Então, isso também seria ruim para o nosso mercado. E, finalmente, o conflito na Ucrânia aí, que esperamos que não passe de ameaças e que eles consigam se ajustar politicamente para ninguém morrer, tá certo, galera? Muito bem. Então, ele mostra, o relatório mostra que essa semana nós tivemos aí variando entre US$ 41.700 e US$ 45.600. E, logo, ele começa a mostrar que essas incertezas do mercado, ele consegue observar no mercado de futuros. A estrutura do mercado de futuros está bem mais modesta aqui, ó. Ele mostra aí que o pessoal está esperando um prêmio modesto ao redor de 6%. Então, sugere que o quê? Sugere que isso aí, eles não estão esperando um impulso bullish muito grande para o ano de 2022, certo, pessoal? Quem sabe eles possam estar errados. Então, eles estão mostrando isso daí. Não estão esperando um dezembro muito forte, aí apostando em US$ 44.200, tá bem? Muito bom. Isso a gente pode observar nos interesses também, ó, do futuro, né? Então, a gente observa que está caindo aí. Normalmente, a gente tinha mais de 2% do market cap sendo alavancado e nós estamos vendo aí uma desalavancagem acontecendo para menos de 1,75% do market cap. Então, o interesse, em geral, diminuiu também, tá bom? E também nós podemos observar nessa relação de put e call, né? Então, normalmente, quando nós temos dominância de call, é porque o mercado está esperando uma alta e realmente eles estavam certos, né, pessoal? Só que agora nós estamos observando um aumento das opções por put. Então, o mercado, em geral, de futuro, está mostrando que eles estão esperando uma baixa aí para esse começo de ano, tá bem? Uma coisa interessante que eu vi aqui no mercado é que eles mostraram aí, ó, que nós temos interesses abertos na região de 38 e 40k. Então, veja que nessa região o pessoal está acreditando que vai... O preço do Bitcoin vai chegar mais ou menos nessa região. Vamos ficar atentos porque pode abrir aí novas opções de compras para a gente, tá bem, galera? Depois, o que ele faz? Depois, ele passa para mostrar o supply e a dinâmica do supply, né? Ou seja, da oferta, ela continua estável. E isso é bastante interessante porque mostra um amadurecimento do mercado spot. Ninguém está com medo de... Ai, vai derreter, vai acabar, vai a zero, o Bitcoin vai a zero. Isso não existe mais, tá certo, pessoal? Muita gente roldando, muita gente segura com o projeto do Bitcoin e acreditando que isso não vai mudar nem a médio e nem a longo prazo, tá bem? Então, vejam que eles colocam aí que as posições em todas as exchanges continuam caindo, né, diminuindo. Então, nós temos um outflow, ou seja, nós temos bitcoins saindo das exchanges. Isso é positivo para quem tem bitcoin, tá certo, pessoal? Eles mostram também o supply do long-term holders, ou seja, os holders, os mãos de diamante, eles estão com a maior fração de bitcoins na mão e eles não estão vendendo, não estão pondo muito à venda, tá vendo? Caiu muito pouco do nosso pico de novembro, que eles tinham no hold deles 13,5 milhões de bitcoins e agora nós estamos com 13,3 milhões de bitcoins. Então, venderam apenas 200 mil bitcoins aproximadamente nesse momento e, obviamente, bem longe, né, de estar aí com 10 milhões de bitcoins, 10,9 milhões de bitcoins e foi, por exemplo, em março, quando nós tivemos a maior baixa desses holders, foi quando eles venderam muito e é por isso que o mercado acabou caindo nesse momento. Então, percebam que os holders estão bem tranquilos, tá certo, pessoal? Quem tem bitcoin não está com muito medo, não está mostrando muito medo disso e eles mostram aqui também o supply na mão dos short-term holders, ou seja, dos mãos de alface. Eles também não estão com o supply muito grande, está abaixo de 20%, tá? Isso daí é bem interessante para quem tem bitcoin. E veja que aqui nós podemos acompanhar, na cor vermelha clara aqui, o pessoal que está em perdas. Então, a maioria dos short-term holders, né, a maioria dos mãos de alface, se eles tentarem vender agora, eles vão vender em perdas. Então, ainda que o preço possa vir a cair, também não deve derreter muito. Pelo menos é isso que eu entendo aí, tá bom, pessoal? E para fechar aqui essa parte do relatório da Glassnode, eu queria mostrar para vocês os balanços aí dos mineradores, mostrando que também, depois que eles venderam bastante, agora eles chegaram a acumular e estão mantendo uma certa estabilidade no número de bitcoins nas mãos dos mineradores. E aqui, pessoal, nós também podemos observar como que estão as baleias. Vocês adoram falar das baleias, então veja que as baleias também venderam muitos bitcoins que elas tinham nas mãos delas e agora elas estão com uma certa estabilidade. Já não acham que o preço está muito agradável para a venda. Nesse mesmo período, aí os golfinhos e os tubarões, eles acumularam bitcoins e agora também estão numa região estável. E muito interessante que eles estão conseguindo atingir o número de bitcoins das baleias, mostrando que a distribuição de bitcoins está melhorando na rede. Então, galera, o que a gente pode concluir nesta semana? Nós temos uma semana aí muito nervosa. Vamos aguardar o que o Putin vai falar essa semana. A informação dele vai ser muito importante para nós. Vamos acompanhar também o que vai se passar na SP500, como que ela vai reagir a essas informações. Tudo isso deve afetar o nosso mercado. A parte boa é que a oferta, como vocês viram, continua estável. Os bitcoiners não estão muito interessados em vender os seus bitcoins, ainda que eu não veja aí uma força compradora muito grande para essa semana. É isso, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído com vocês para os seus trades e que tudo dê certo para vocês nessa semana que nós estamos passando. Um grande abraço aí e até a próxima.